Uma casa com apenas 12 centímetros de fundação. Você já viu isso? É! 12 centímetros de fundação. São 12 centímetros de radia que a gente conseguiu nessa casa de dois andares e que tem mais de 7 metros de altura. Como você pode ver uma casa com o pé direito bem alto, né? Se você quer saber como é que a gente conseguiu fazer isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar por que obras de steel frame tornam, inclusive, a sua fundação mais barata do que a gelvenaria. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama do Gesso. Há quase 15 anos no mercado de construção a seco, já fiz tudo quanto é tipo de obra que você pode imaginar. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com você das minhas experiências e do conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos. Então fica comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E se você já curtiu o tema do vídeo, o que eu vou estar falando, não deixa de dar aquele likezinho, viu? E antes que você ache que eu sou maluca e que eu estou inventando esse negócio de 12 centímetros apenas de fundação, eu vou te explicar o que acontece em uma obra de steel frame. Diferentemente da alvenaria, a gente tem uma obra que é muito mais leve. Para você ter uma ideia, uma obra de steel frame pesa cerca de 4 vezes menos que uma obra de alvenaria. Vou te dar um exemplo. Uma parede de steel frame, ela pesa entre 25 e 30 quilos por metro quadrado. E a parede de alvenaria? Entre 125 e 150 quilos por metro quadrado. Muita diferença, né? E exatamente esse é um dos pontos que faz a nossa fundação ser mais leve. Agora, o principal de todos é que, diferente da alvenaria, a gente trabalha com paredes estruturais. Quando a gente trabalha com alvenaria, a gente trabalha com pilares e vigas. Cargas pontuais. Aqui, a gente trabalha com cargas lineares distribuídas. Onde que, literalmente, né? Eu não tenho nenhum pilar e nenhuma viga e todo o peso da minha construção, da minha estrutura, vem para a minha parede. Ou seja, a minha laje de piso do meu segundo andar, que a gente está aqui, ela está apoiada aonde? Em pilar e em viga? Não, ela está na parede. Então, no fundo, no fundo, quando a gente fala das paredes de steel frame, eu preciso entender que cada perfil é como se fosse um mini pilar. E o peso de toda a estrutura, do segundo andar, da laje, da cobertura, está vindo para eles. E a partir do momento que eu pego todo esse peso e distribuo ele em vários perfis, como você pode ver nessa obra, a gente tem essa parede estrutural, a gente tem essa parede estrutural, a gente tem aquela parede estrutural. Então, a gente tem uma carga muito bem distribuída, né? E além dela ser distribuída, ela é linear. E é exatamente esse ponto que faz a minha fundação ser extremamente mais leve e mais barata. Agora, existe uma regra que vai fazer a sua fundação ter 10, 15, 12, 20, 30 centímetros? Não, não existe uma tabela nem uma máscara. É um cálculo que é feito em cima do peso, ou seja, o peso certinho que eu vejo que está em cada perfil e que vai chegar na fundação, eu analiso. E o tipo de solo também. Então, quando a gente analisa o mapa de carga, a distribuição da minha estrutura na minha fundação e o tipo de solo que a gente tem, a gente consegue fazer essa otimização na nossa fundação. E é importante salientar para você, não é todo profissional de fundação que sabe fazer um hype muito bem feito, viu? Vou te dizer que eu já peguei muito projeto e joguei fora, porque eu achei que ficou pesado demais. E a gente precisa entender que quando a gente trabalha em obras de steel frame, a gente tem que usar o melhor de cada assunto, né? E se o assunto é leveza e otimização na fundação, vamos fazer a devida otimização. E outro ponto que a gente precisa prestar atenção também quando a gente vai falar de uma estrutura otimizada, não é só o volume de concreto. Os 12 cm que a gente teve aqui divido as cargas lineares distribuídas que a gente tem por causa do steel frame. Mas também a armação que vai dentro da nossa fundação. Essa casa daqui, de dois andares, a gente trabalhou com uma malha simples de 10 por 10. Olha que incrível. Apenas uma tela, né? De malha de aço no meio da nossa fundação. Isso só se torna possível quando você consegue trabalhar com projetos eficientes. E quando eu falo de um projeto eficiente, você precisa entender que eu falo de um projeto que é extremamente seguro, porém extremamente barato. Muito mais barato do que ficaria se você não fizesse essa análise toda. Então, obras de steel frame foram feitas para serem otimizadas, para serem eficientes, baratas e práticas de serem executadas. E é exatamente essa proposta que a gente traz para você com esse novo modelo de sistema construtivo. Agora, conta para mim nos comentários. Você já sabia como é que funcionava essa questão das cargas lineares distribuídas na sua fundação ou nunca tinha ouvido falar sobre isso? Você já sabia que você podia economizar muito nas suas obras de steel frame na fundação trabalhando duas vezes com radiais de 10 centímetros e uma malha ou não? Eu aposto se a casa fosse terra a gente não ficava com 12 não, a gente ficava com 10 que basicamente é o mínimo que dá para fazer. Agora, conta para mim. Curtiu esse assunto? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você também ainda não curtiu esse vídeo deixa aquele like e se inscreveu no canal? Vamos lá, se inscreve porque eu te aguardo, viu? Grandes beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.